O retrovisor eu acho que tá ok. Tá? Boa tarde, galera. Boa tarde. Tamiris tá na área aí. Pode falar, pode perguntar. Ah, pode. E o que é isso? Medindo o banco, né? Ajustando o retrovisor ainda. A saída da Tamiris. Nós vamos manobrar pra sair de frente, tá? O Guilherme já tá saindo lá, ó. Então assim que ele sair não consegue fazer a manobra mais tranquilo. Você quer filmar essa parte? Sim. Tá bom. Mas vamos ligando já o carro. Põe no neutro aí. Cadê a chave? Eita, cadê a chave? Então não é o bolso aqui. Deixa eu pegar. Vai dentro. Aí partida. Tá calor pra caramba aqui, né, Tamiris? Tá muito quente. Esquentou demais. Então a manobra nossa aqui é o seguinte. Vamos esperar o Guilherme sair que ele tá... Aí aqui você vai fazer assim, ó. Você vai girar o volante todo pra esquerda. Vai fazer uma ré. Vai sair. Vai vir de ré até lá atrás, ó. Lá atrás você para. Volante todo pra direita. Vem pra frente aqui nas pedras de nuvem. Mais uma de ré que daí já consegue sair, tá? É. Não quero jogar bastante. Isso. Deixa eu ver lá se ele vai sair. Ele tá prendendo ali. É? Então vamos sair que ele vai voltar lá dentro ainda. Engata ré. Vamos sair de ré, então. Tem ordem se eu virar aqui antes? Não. Engata ré primeiro. Engata ré. Isso. Inverteu a situação já. Agora é o volante pra direita, tá? Como a gente vai sair de ré, a gente vai enquadrar o carro lá no portão. Lá no quadrado lá. Ah, tá. Mas eles vão sair de frente mais porque daí... É que ele foi lá dentro, mas ele voltou... Ele voltou. Será que agora é tarde? Vamos ver. Mas se você movimentar o carro, ele já tem que esperar, tá? Movimenta o carro. Engatei a ré daí eu posso ir o volante todo pra direita. Isso. Aham. Ele não tá indo porque você não achou o ponto da embreagem. Acho o ponto. Isso. Agora vem andando e olhando aqui ó. Pode vir, vem andando. Tem que até o carro enquadrar lá no portão lá. Vem andando. Pode vir. Vem andando, vem andando. Vem. 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 Vai lá do lado esquerdo também. Tá bom. Vai andando, né? Tranquilo, pode vir andando. Vem. 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 Pode vir. Aê. Pode vir, né? Pode vir. Vem tranquilo. Vem assim ainda, vem. Até ele enquadrar aqui ó. Vem mais. Começa a alinhar o volante. Vai alinhando, desenrolando. Vem. Vem andando e fazendo. Desenrola, vai uma volta. Vai uma volta. Isso. Olha aqui ó. Aqui ele bate. Então o volante para a esquerda. Vem andando. Pode ir andando. Volante para a esquerda. Mais. Sim, vai andando. Você tem que andar. Talvez mais para a esquerda. É. Mais para você buscar a visão aqui ó. Vai. Vai andando. Afunda a ombreagem, Tamira. Esse aqui ele desce sozinho. Vem. Deixa que ela andar. Uhum. Vem. 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 Vem andando. Isso. Vai andando. E o... Volante para a esquerda agora, Tamira. Andando. Volante mais para a esquerda? Opa. Para a direita. Desculpa. Vai andando. Vai olhando o vão que sobra entre o carro e o portão. Olha aí. Olha aqui. Olha os dois. Eu acho que aqui tá... Ah tá. Já me encaixei. Tranquilo. Vem. Vem reto assim agora, por enquanto. Uhum. Vem. Vem andando. Vem andando. Volante para a direita um pouquinho. Vem. Direita o volante. Gira o volante. Gira. Gira. Gira o volante para a direita. Eu tenho que parar aqui antes de eu fazer um negócio assim para ninguém. Vem andando e coloca o volante para a direita ainda, tá? Mais para a direita. Isso. Deixa ele andar. Uhum. Direita o volante. Da frente acertar. Ah tá. Vai. Agora tem que achar um ponto em frente aqui. Isso. Vai. Vem andando. Isso. Aqui a frente acertou, né? Isso. Agora linha o pneu. Uma volta para a esquerda. Aí andando. Olha os dois lados, tá? Fica olhando. Uhum. Agora você vai descer de ré até o pneu de trás tocar no asfalto, tá? Tocou no asfalto. O volante tudo para a direita. Deixa eu dar certo aqui. Isso. Tudo para a direita o volante inteiro. Direita. Direita e meu lado. Inteirão. Sem cortes, hein? Matamiris é editora, galera. Não vamos editar o vídeo. Assim corta. Não vamos. Errou. Vai aparecer. Deixa eu vir. Tá no caminhonete. Vai subir. Pode vir. Tranquilo. Vem direto. Deixa o carro vir direto. Vem andando. Já era. Apagou. Solta o suficiente de embreagem só. Tá vendo? Vocês não quiseram sair. Qual que é o nome dele? Não. Guilherme. O Guilherme não quis sair. Tira o pé do freio que você tá na subida. Agora vai ficar. Você tá na subida de ré. Aqui é bom você até usar um pouquinho de acelerador. Um pouquinho. Aí. Agora. Aqui ele já passa. Põe a primeirinha aí. Segura o freio. Põe a primeira marcha. O volante tudo para a esquerda. Vai soltando o carro devagarinho. Vai soltando. Vai soltando. Liberando espaço. Até ele passar o carro aí, ó. Isso. Deixa eu andar agora. Deixa eu andar aí. Tchau. Obrigado. E aí. Graças, Alenço. Partiu o trânsito agora, né? Partiu. E eu esqueci de negativar a seta ali.